eu vou te desafiar alô pessoal chelton tube na área se não é inscrito inscreva-se no canal e ativo o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade aqui no canal clica virou seu telefone para horizontal clica nessa parte vermelha onde escreveram inscreva-se aí mesmo depois de ter clicado aí pisa a fundo clica já está então depois de ter clicado vai ficar desse jeito escrito então se já está desse jeito escrito clica nessa parte onde tem essa coisa se cabecinha se nenhuma coisa assim tipo não sei o que é tipo uma bacia clique aí depois de ter clicado aí vai ver essas definições todas personalidade clica em todas depois de clicado em todas vai ficar desse jeitinho aqui então inscreva-se no canal ativo sim a notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal eu sou o seu africano de ouro de moçambique aqui está a bandeira do meu país moçambique aí está a bandeira do brasil e é uma conexão conexão moçambique e brasil é isso aí mesmo hoje vamos reagir a uma música com participação da rebeca lexa poxa poca poxa poxa isso aí mesmo então vamos a esse nome título da música barbie meu barbie let's go que diferente música diferente eu nunca tinha reagido a uma música de tipo de gênero eu acho que é um gênero né eu não sei dessas coisas de gênero da música é só um escudo e não nunca tinha reagido a uma música assim diferente cheia de clores como ela então reagiu a barbie mesmo tinha que ser tudo cordelosa né então é isso aí mesmo vamos lá ver o conteúdo da música o vídeo já sabemos que vai ser todo mundo Vamos lá! Pô! Hoje eu peguei a minha... Meu! Son time! Vamos! Meu! Vamos ver isso, vamos continuar Meu, essa eu acho que essa é a poxa, poxa, poca, poxa, poca, poca É isso mesmo Desculpa se eu estava a levar o nome de artista, muitas vezes era desculpa É difícil ler o nome então, é isso, vamos ver Lisboa Meu, uau, instrumental fora Isso é demais, let's go, continuem Saca, soooo! Elas viraram feras, meu! Let's get it, meu! Let's get it, I'm a little! Meu, meu, meu! Elas viraram fera! Yes, fera! Viraram... Chamam de oque? Chamam de oque? Chamam de oque? Aquelas chamam de... Ya, viraram feras! Fera! Gatas! Ya, são gatas! Vamos deixar gatas! Matas, ô tigras, tigris, oh, let's get it, tá louco, mano. Meu, 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 eu não pensei, eu quando vi, eu tipo, a música tô a ouvir agora com vocês, tô a ouvir agora também, tô a ouvir agora, então eu não pensei que, tipo, a música tivesse, tivesse essa estrutura, né, eu pensei, eu pensei que não ia ser muito dançado, mas a música é boa, dá pra dançar. Ah, é isso mesmo, as mulheres vieram, fera, meu, primeira vez, na hora já é a porra, Rebeca, Lecha, mas, hit desse, meu, isso é incrível, let's go. Eu, aqui, só tô esperando a expressão, meu, a música já está, mas, tipo, quando você começa a comer, começa a comer. Ou, tipo, quando você está na do seu carro, uam, a saída é diferente, é aquela saída de leve, porque tem que sair com o carro, senão bate com tudo. Então, elas também saem de leve, entraram, mas ela entrou bem explosiva, entrou bem no ponto, a música é, é, muito agitada. Então, elas saíram de leve, saiu, hum, agora sim, é hora de acelerar. E aí, velho, isso é demais, agora também. Meu, eu não sei falar inglês, mas eu sempre tento falar inglês. Alguns vídeos, né, algumas faziam isso por aí, né, alguns rejeitos, ou isso na escola, tomorrow, tomorrow, quem quiser amanhã, ou go, 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 todo mundo sabe, hello, todo mundo sabe, né, é, que ensino básico do inglês. Agora, outras coisas aqui, também vendo, né, sei lá, é o meu inglês, é isso aí mesmo, se sabe, é o meu inglês. E, eu sinto a falar, vou falar, não sei que eu tô a insultar, tô a pôr um palavrão aí, mas sei lá, eu sinto a falar, let's care, my dear. Meu, elas são fera mesmo. Xê, xê, combinação da Rebecca. Poxa, poxa, meu, meu, Lecha, vamos. Ela não é mais princesa e tá cheia de opção, a Barbie tá diferente, ela só quer que a chata é boa, não, 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 não. Ela já não é mais princesa, não, 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 não. Ela já é o meu Barbie, que quente, mas é que minha Barbie já não é precisa, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma matulã. É isso aí mesmo, matulã quer dizer o que, senão vocês não vão perceber, matulã quer dizer, alguém trabalhador, alguém que, chá, não é patricinha, como vocês dizem, falam de patricinha, é isso aí mesmo, já percebemos, não é patricinha, é mais, sei lá, como você diz pessoa que não é patricinha? Ah, sei lá, let's go, vamo lá. É, olha as feras, é, tchá, 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 tchá. Ah, meu Deus, meu avô da boneca aí também é... Ah, te amo. Eu também te amo. Ah, tchá, 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 tchá Eu não esperava a explosão dessa música, mas foi uma música exclusiva, recomendada pelo YouTube, porque o YouTube me recomenda, vai fazer reto, sei lá, dá o que não dá, vai, estou fazendo reto, para você não estou fazendo reto, recomenda ali, eu já faço reto, então foi recomendado, eu disse, não, eu vou fazer reto disso aqui, eu baixei, estamos aqui a assistir juntos, eu e isso aí mesmo, força a essas duas, a essas três garotas que fizeram demais, elas dançam demais, elas dançam, o som é demais, elas cantam demais, dançam demais, teve aquela voz da boneca, então foi também uma sensação que deu essa música, então foi top, foi demais, é isso aí mesmo, se não é escrita, inscreva-se no canal, tipo assim, pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, se tem mais música da tocha legal que essa aqui, da Barbie, pega essas todas aí, ponha aí mesmo, vou reagir, eu, ha, chafana, chafana, e tudo bem, uma coisa, estamos a reagir, estamos a curtir, estamos a dançar, é isso aí mesmo, o que importa, o resto, é o resto, inscreva-se até aqui no canal, e até deixa like, de propósito, deixa no comentário de propósito, até, faz isso aí até agora, tchau, 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 tchau Obrigado.